Fez 12 horas e 3 minutos. Faça um apelo aos vereadores, aos que é o Jeremiuaba. Façam com que a Polícia Federal venha aqui em Jeremiuaba o gente. Alguém tem que frear esse rapaz. Não é justo como está sendo governado Jeremiuaba. Não é justo. Estão mangando da cara do povo de Jeremiuaba. Estão humilhando o povo de Jeremiuaba. Apelo aos vereadores, advogados, aos que amam o Jeremiuaba. Homens e mulheres. Filhos e filhos desta terra. Senhoras e senhores. Jovens, crianças, adultos. Não permitimos que nossos sonhos sejam interrompidos. Por alguém ou por uma quadrilha. Que sem dó, sem piedade. Surrupiu o dinheiro do povo de Jeremiuaba. E está aqui em minhas mãos o documento. Olha aqui, olha. Está aqui em minhas mãos o documento aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Que eles têm a cara de pau de dizer que eu estou mentindo. É porque aqui quem tem coragem passa por mentiroso. Quando na verdade o frouxo fica quietinho sentado aí no sofá. É com você que eu estou falando. Não se faça de inocente, não. Você não está doente de coisa nenhuma. Não se faça de doente. Entendeu? Covardia. O que estão fazendo com o povo de Jeremiuaba? Doze horas e quatro minutos. Doze e quatro. Eu ia ser feliz. É defendendo o povo, Michel. E tem mais feliz. Eu ia ser feliz.